Música Movimentação do povo de bem brasileiro, quebrando o parabrisa de caminhão Esta é a movimentação pacífica, tá aí ó Quebraram o parabrisa do meu caminhão Meu não, da transportadora, né? Tá aí ó, a movimentação pacífica Com a parabrisa do meu caminhão quebrado Isso aqui é a movimentação pacífica, ó Ó, dando pedrada, ó, dando pedrada, ó, no caminhão Tudo pacífico, né? Ó, pacífica, movimentação pacífica, ó Ó, ó Eles, eles quebraram o meu caminhão Dando pedrada, quebrando o caminhão Dando pedrada, quebraram o meu caminhão Dando pedrada, quebraram o meu caminhão